Também começaram hoje na Rio Mais 20 as negociações entre representantes de várias partes do mundo para definir em documento medidas para o desenvolvimento sustentável. Esse material vai ser analisado por chefes de Estado no final da Conferência das Nações Unidas. Até sexta-feira, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável está na fase em que acontecem reuniões de representantes governamentais para negociar os documentos a serem adotados no fim da Rio Mais 20. Nesta etapa de preparação, entre outros temas, está em debate a criação de um fundo coletivo formado por 77 países em desenvolvimento mais a China para promover o desenvolvimento sustentável no mundo. Pela proposta, o fundo de 30 bilhões de dólares por ano vai facilitar a implementação dos compromissos e responsabilidades assumidos pelos governos participantes da conferência. O fundo é uma proposta do grupo dos 77, que é o grupo dos países em desenvolvimento, que poderá ou não ser adotado, mas a par disso, seja ele adotado ou não, nós temos que ter muito claro como será o tratamento dos meios de financiamento, da transferência de tecnologia e da capacitação. Isso é fundamental. Apesar de reconhecer que a crise econômica internacional pode ter impacto sobre o financiamento de ações acordadas no fim da Rio Mais 20, o governo brasileiro aposta no potencial da conferência para debater e solucionar questões a médio e longo prazo. Olha, esse aqui é o Parlamento Mundial Universal, onde estão representadas as 193 nações do mundo. Então, é aqui que a gente tem que dar o recado que a construção do desenvolvimento sustentável tem que ser de forma inclusiva. O G20 são as 20 principais economias do mundo. Claro, elas têm que assumir a sua parcela de responsabilidade, podem conversar. Mas é aqui que você vai ter realmente um ambiente inclusivo para falar do futuro da humanidade. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a possível ausência de lideranças mundiais a Rio Mais 20 na próxima semana não vai afetar a mobilização em torno do desenvolvimento sustentável. Nós temos mais de 100 chefes de Estado e de governo confirmados. Novamente, tem o problema de divulgação de número por causa de segurança. A própria Nações Unidas recomenda isso. E temos quase todos os países das Nações Unidas representados aqui em delegações de alto nível. Aqueles que não são chefes de Estado ou chefes de governo. O que é importante é que nós estamos trabalhando duramente hoje, que começou a última fase da negociação do documento, para termos uma declaração política, uma declaração da conferência que vai marcar a Conferência Rio Mais 20 como uma conferência de partida para o futuro.